O que é a gelada, Cabuloso? Oh, Cabuloso! Estou andando a gelada. E aí, gurizada? Que tal? Vou olhar pra frente aqui porque o troço tá feio aqui de entrar. Aí o Cabuloso aí, criadinho da carnaval, terça-feira à tarde, vamos em busca de nós tornar solzinhos aí, dar uma pescada. De apézito, vadiando dentro e fora do rio aí. Ô, demônio! Vamos ver se pegamos algum peixinho e mostrar pra vocês aí. A saída tá rápida na tarde, tomando uma gelada. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, calma-te, calma-te, calma-te. Fale na nave. Bem devagarinho. Vamos ver se eu chamo um peixinho aí. Lugarzinho que não é muito bom de pescado, mas nós somos mais ninheiros, nós vamos tirar alguma coisa. Vamos aí, não é café chegar, mas nós vamos chegar. Caminhar mais uns 20 minutos aí, caminhando e vamos pegar umas tornaçóis aí pra vocês. Olha, gurizada, até a pés, fica aí. Feito, gurizada. Bora, vamos caminhar 20 minutos. Vamos pescar 2 horas caminhando no solo. Eu posso tomar uma gelada que vai baixar até a hora de dirigir, de volta? Vai sumir, não vai baixar. Então eu vou tomar uma gelada. E bota calor, tá? E bota calor, tá 33 graus. Ainda bem que o sol tá meio nubladão. Tá caminhadinha velha, eu posso tomar 30 agora, que na volta vai baixar tudo. É um quilômetro e meio, um quilômetro e cento, eu acho. É mesmo que tinha. É. E oi. E vamos lá, com o seu cabulado. Bota só clean. É, tem que apertar esse para-choque. Dá uma gelada, gurizada. Fica lá, você tá com uma média alta, hein? Um quilômetro e meio, não deu uma garrafinha cerveja. Tá fazendo 3 quilômetros por litro. Tá meio econômico demais esse alto velho, hein? Malfa. Só pula, hein? É não? Ah, eu não sou de entrar no meio do mato. Pula aqui. Sai a campo. Esse carro, velho, tá econômico demais, meu gosto. Não tomamos nada. Em um quilômetro e meio, esse troço tá quente já. Vamos quase, gurizada. Quase chegando na bocadela, os carros loucos. A areia tá lá. Aquele dia eu tirei lá naquele banquinho da areia, foi a primeira. Vamos lá embaixo. Aqui eu botei alguma na bocada. Olha lá, ó. Aqui é cortando baixinho assim, clarinho, qualquer movimento já. Aqui, vamos arremessar. Eu peguei as três aqui dentro. Ah, tem aquele lock lá caçando. Um troço estranho. Não sei se não me picou. Pareceu duas puxadinhas. Ó, bateu um troço lá, ó. Deu pra ver a isca sendo jogada pro lado daqui. Tem alguém embaixo daquele matinho lá, ó. Eu disse que tinha picado algo. A gente lá na sombra, nos pau. Não picou, foi ali. Eu não consigo. Eu peguei uma da areia aquele dia. Foi uma aqui. Hoje um dia aqui no meio da lagoa. Uma aí e essa dos teus pés. Pegou? Aí vem forcejando esse jacundar, velho. É, é. Vai tá dando a joão, cabuloso. Nem dando zoom não dá pra enxergar se tá joando. Tem um bichinho ali, ó. Eu não consigo nem segurar isso, cara. Ó, ó, ó. Tá batendo, ó. Não sei o dia atrás. Ah, ó, ó o tamanho do joaninho. Duas joana. Duas sa... Não, a joana e a saicanga. Duas joana, lá vai uma maior. Frescas. Viu que não conseguiram botar o 2 barrazeiro na boca? Tem uma cruzeira velha aí que não tem mais dente. É tão velha no meio dessas pedras. Mas é muito farther. Sim. Está bom. Não, não. Me dá pra carpeço. Não, você tem mais pode. Deixa eu confirmar. Tá752. É quando eu peguei? É espinho me ama. Mas eu tenho mais Praxe. no meio das pernas, né? Fiz igual, achava que tinha 3kg, Joana, velho. Vamos embora, louquinho. Arbaridade. Tu vinha lá vindo? Vinha vindo e grudou a boquinha no espinho. Maçã pole, né? Sistema bruto. Quase arrancou a cabeça da Joana. Agora não é. Ah, ou era uma rica da Joana ou era uma traída? Não, acho que era uma Joana. Mas era grandezinha. Era grandezinha. Era ela e vinha atrás? Não, eu vejo. Enxerguei muito branco ali. Eu também enxerguei branco ali. Vamos falar a real da história. Mas era uma baita da Joana, então. Já que não era traída, o cara diz que era uma baita da Joana, então. Já não era traída da Joana, mas era uma baita da Joana. Ó, bateu lá de novo. Não sei se a Joana... Foi rica na batida, ela tá mais pra esquerda. Ah, não vai dar não. Tentar subir, né? Vai dar sim. Porque não vai dar o quê? Ah, aquele dia eu tirei uma daqui, ó. Eu ficava tentando arremessar aqui no cantinho e uma negrinha saiu. Sim, aqui é o começo das pedras lá na... Sim, nós já estamos em casa, rapaz. Vai baixar de novo aqui, ó. Aí tem um pedrão aqui, ó. Só se der pra cruzar na corredeirinha aqui. Ah! E era um bicho que tava na fora d'água. Tava até subindo essa perna, né? Um capinchinho. Cobra não era pra esse baita barulho. Ah, e no costeado aí, sai. É, a bolsinha, a mochilinha. Mostrei a mochilinha nova, tia. Assim é que aqui, ó. Acho que vai dando pescoção. Mostrei a bolsinha. Vou mostrar ainda em vídeo a bolsinha. Essa bolsaveta cheia d'água, ó. A bolsaveta cheia d'água, ó. A bolsaveta fishing bag da Yara, aí, ó. Alicate, água, azisca, boga grip. E cheia d'água, aí, ó. Atravessada aqui, meio espalda, vai-se embora. Aí, ó. Já tá agarrado naquele galinho, ali, ó. É aquela cobra que pulou ali e sai nas tuas pedras? Aí, ó. Já atravessou também. Deu pé em tudo. Tão todo molhado mesmo. O que que... Que diferença você vai fazer? Ah! Deixei o joelho na pedra. Ah, não. Não foi nada demais. Ah! Ah, mas um pedrão reto, rapaz. Minha da puta! Ah! Ah, isso aí me vale uma tornaçola de 4 kg. Ah, uma paulada dessa. Vem pra mim agora, a pesca. Pegou algo, hein? Não sei. A Joana. Tá, então o reboque não deixa nem chegar perto de mim. Pescaria só da Joana. Baita Joana. E vem outra atrás, ó. E tem uma abelha aqui, hein? Ah, isso é uma Joana. Sai a abelha ali, meu. Pesca a abelha ali, sem vergonha. Se der pra nós andar aqui pela beirada. Quase cair. Entrou negrinho. É a traíra, negrinho. Olha aí, mano, velho. Vou pro teu lado ou porque tu vai me deixar esse bici rascar em mim? É a traíra, rapaz. A Vacuná só se for uma munáia, velho. Não, não é a traíra. No primeiro arremesso na lagoinha, maninho. Te trouxe na boca dela, cabuloso. Na boca dela. Olha lá, rica traíra. Vai pro lá, vai pro lá. Xugeira. Não tem, né? Ela tá ali comendinha na cachoeira, metendo um dublezinho. Tá comendo a cachoeirinha, ó. Eu disse que nós ia sair adiando a traíra. Tá bem cravado, hein? Que assusta. Ah, cê foi. Tá, fez o serviço dela. Ali tá ela, ali, ó. Vou te agarrar a minha linha. Levanta, né? Tá, mas cê já fez o serviço dela? Já pegamos uma. Me picou uma aqui, ó. É, eu acho que mais três passos aí. Não crescou. Não, eu quero molhar a minha balança. Ai, essa pedra tem merda. Bada a vara aqui que eu te puxo. Aí, vem, 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 vem. As pedras em quina, depois de pisar, não tem volta. Eu disse, não dá pra enxergar nada, hein? Vou ter que sair no mato ali pra tentar chegar no meio. Olha aqui, rapaz. Se eu desse um passo pra frente aqui, não. E aquela pedra assim, ó. Se eu der um passo pra frente aqui, tu não me acha mais. Eu vou dar até um pra trás, né? Não, 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 não. Uma trairinha. Hã? Mais uma joana. Mas cê é o rapaz da joana. Ela veio de boca aberta. Tá jogando a traíra, pesou. O lugar é o... É a ninheira da joana, da torna-sola. Pesqueiro top pra esses peixes. Se a gurizada não tirasse todas as traíras daqui. Puto. Em cima da pedra aqui, tem um palmo d'água. Não sei, mas saiu. Não era grande, era uma coisinha. O tamanho de essas joanas, mas... Tinha na flor d'água aqui no meio das pedras. E eu vou tomar um tombo. E não se vê... Não se vê piava, não se vê nada. As redes tiram tudo. Isso aqui, tô enxergando metros, todo fundo, era pra tá vendo o peixe. A não ser ver. Os caras tiram tudo com rede. Não tem um sábado, não tem uma piava, não tem nada. Um grumatã, quer dizer, sábado. Eu tô enxergando dez metros pra cada lado. Era pra ver alguma piava. Que nem lá onde o lugar é preservadão. Mas fechadão, o pessoal não chega. Fico o tempo inteiro passando por outros peixes. Só resta as joanas aqui. É, olha aí, ó. Nenhum peixe na lagoa, gurizada. É por isso aí que a gente não fala dos pesqueiros. Porque aqui que o pessoal consegue entrar e bate, é o mesmo arroio onde a gente pega umas boas vezes. E aí onde o pessoal consegue entrar, não tem peixe. Não tem nem um tipo de peixe. Piava, grumatã, que tem depá. Não tem. Só resta as joanas. Por isso que não se fala onde você pesca, infelizmente. Aí que é um louco. Aí que é um louco que já tá saindo sol. Ah, tem uma pedra que tá ficando frio. Ah, vou cair. Ah, vamos para o próximo. Boa noite, gurizada. Largando aí da pesca. Naquela caminhadinha velha. Tá aí, ó. Vídeo com uma traíra e umas três, quatro joanas. Pouca traíra. Não se viu traíra, como eu falei para vocês. Não se viu piava, grumatã, nada. O pessoal aqui bate, bota a rede e faz tendel. Daí é isso aí, ó. Não tem peixe. O cara vem só para tentar brincar um pouco, mas não adianta. É lugar batido, não tem peixe. Por isso que não se fala os lugares que a gente pesca. Não adianta. Até aí, eu vou se interter na tarde do feriado. Cabuloso, vamos largar de toda a umvascaça. Bem tranquilo, bem tranquilão. Não pegamos nada, mas temos contente. Louco desse pescado. Nós não saímos a dar uma pescada. Sabe, gurizada. Abraço e boas pescas para vocês. Nós vamos caminhar mais uns minutos, hein. Tchau.